Olá, bom dia. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do Governo Federal. A Câmara dos Deputados aprovou parecer favorável à tramitação da reforma na Previdência Social. Vamos saber os detalhes desse assunto com a repórter Thaísa Dias, que tem as informações para a gente lá do Palácio do Planalto. Oi, Thaísa. Olá, Leandro. Foram 31 votos favoráveis e 20 contrários à admissão da proposta de emenda à Constituição que trata da reforma da Previdência. Agora, uma comissão especial será instalada na Câmara dos Deputados para analisar o projeto enviado pelo governo. Os líderes partidários fizeram um acordo para que essa comissão seja instalada após o recesso parlamentar e a eleição da nova mesa diretora da Câmara em fevereiro do ano que vem. E neste momento, aqui no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer está reunido com a equipe econômica do governo. Participam da reunião o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e o ministro interino do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Diogo Oliveira. Leandro, é com você. Obrigado, Thaisa, pelas suas informações aí do Palácio do Planalto. E quem tem dívidas com o Banco do Brasil tem até a próxima terça-feira para renegociar os débitos com o banco. Os detalhes você vê agora na reportagem também da Beatriz Amidem. Anderson tinha uma dívida de cartão de crédito há três anos. Os dois mil reais que ele não conseguia pagar tiravam o sono do vigilante. Acho que a partir do momento que você surge o nome, você não tem valor nenhum. Você com o nome limpo, você chega em qualquer lugar, você compra. E para deixar o Natal do Anderson e de muitos outros consumidores mais tranquilo, o Banco do Brasil e o Procondef estão realizando um mutirão de renegociação de dívidas de final de ano. Essa ação vai até o dia 20 de dezembro. No momento seguinte em que o nosso cliente faz a sua renegociação, ele é retirado do SPC e Serasa, ele retorna a ter crédito no sistema financeiro e nas lojas como um todo. Então isso realmente é muito bom para a pessoa, que pode ter um Natal ainda melhor, e é muito bom para o comércio e isso ajuda a aquecer a economia. Vão poder ser negociadas dívidas de pessoa física de cheque especial, cartão de crédito, empréstimo pessoal e de imóveis, inclusive do Minha Casa Minha Vida. Para o professor de contabilidade César Augusto Tibúrcio, começar o ano com as contas em dia é essencial para a organização financeira da família. No próximo ano, geralmente no início do ano, você tem uma série de despesas que você precisa fazer e se você não quitar essas dívidas agora, muito provavelmente a sua dívida vai aumentar no início do próximo ano. No início do próximo ano você tem as despesas com escola e alguns impostos, que geralmente acontecem nesse período. Agora, com a dívida quitada e o nome limpo, o Anderson garante que o final do ano vai ser mais tranquilo. Agora está com o nome limpo, eu posso comprar algum presente para os meus filhos, né? Lembrancinha para cada um. Olha, quem não tem conta em Brasília, as dívidas podem ser renegociadas nas agências do Banco do Brasil ou no site www.bb.com.br na aba renegociação de dívidas. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou ao meio-dia na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho